Saudações, eu sou o pai André Silva, estou aqui para te ajudar e eu quero que você se sinta muito bem. Faz uma consulta conosco, as cartas Busitaru, WhatsApp, que é 532-99-184-8102. Vamos te ajudar, vamos a oração da sexta-feira. Que essa sexta-feira seja repeta de paz, segurança e felicidade, não só para mim, mas para todos os meus ao redor. Ajuda-me a enfrentar os desafios com coragem e sabedoria, a reconhecer as pequenas alegrias e ser grato por elas. Peço-te que o nosso dia seja muito feliz, proteja a mim, a minha família e amigos. E nos livre de todo o mal que possamos, enquanto há momentos de alegria genuína, compartilhar com aqueles que precisam de um sorriso, uma palavra amiga. Protege minha família, meus amigos, no livre de todo o mal que possamos, assim, seguir feliz também nesse fim de semana. Dá-nos a força para sermos luz em meio e escuridão, esperança onde houver desespero e amor onde houver ódio. Que essa sexta-feira marque o início de um tempo abençoado. Seguro e feliz para todos nós. Vem fazer uma consulta conosco no WhatsApp, aí para você entrar em contato. 5532-99184-802. Axé!